Fala galera, eu sou o Eder e sejam muito bem-vindos ao Mundo dos Drinks. E para quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu estou sempre respondendo todas as perguntas, tirando todas as dúvidas e também tentando preparar todos os drinks que são pedidos para eu fazer aqui no canal. E tem um inscrito nesse vídeo que ele pediu para eu preparar uma caipirinha de catuaba porque ele tomou no restaurante, porém ele não tem a receita, ele não sabe como é preparado e queria uma sugestão de receita. Então hoje nós vamos fazer esse drink aí, essa caipirinha de catuaba, que eu tenho certeza que vocês vão gostar porque fica muito saboroso, o pessoal aqui gosta bastante. Mas como eu sempre digo, se você aí está passando a primeira vez aqui pelo canal, está chegando agora, não deixa de se inscrever não porque toda semana tem drink novo aqui no canal e segue a gente lá no Instagram também, combinado? Vamos lá, para vocês fazerem aí essa caipirinha de catuaba é o seguinte, vamos precisar da catuaba, qualquer cachaça aí de sua preferência, a cachaça que você prefira, limão, açúcar branco e um dosador isso daqui. E vamos preparar num copinho baixo, um copinho de caipirinha. Então, bora para o preparo. Então, vamos lá pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é cortar o limão, tá? Então, pega o limão, ó, corta duas tampinhas aqui do limão, depois corta ele ao meio. E aí você faz o seguinte, você vai tirar essa parte branca aqui, ó, como eu sempre falo, tira essa parte aqui, ó, novamente, ó, passa ele para cá. Aí você vem aqui e passa nesse sentido, ó, a parte branca já vai sair. Feito isso daqui, deixa eu já colocar no copo, corta ao meio e passa para o copo. Mesma coisa com a outra parte, ó, pega essa parte aqui, corta aqui, corta novamente e depois você vai tirar essa parte aqui, ó, corta ao meio e também ao meio as outras duas partes. Pronto. Feito isso daqui, nós vamos pegar e colocar quatro colheres de açúcar, tá? O açúcar é um pouco a gosto, se você quiser mais, colocar menos também, tá? Pode colocar. E você vai amassar isso daqui um pouquinho. Não precisa ser muito, senão vai ficar amargo, tá? Amassa um pouco, ó, mas se você amassar demais, vai soltar o sumo da casca, né? E aí ela vai ficar amarga. Então amassa um pouquinho aqui, ó, já deu um pouquinho. Já está bom. Aí eu gosto aqui de dar uma soltada nisso daqui um pouco. Ó, só solta um pouco, né? Ó. E aí vem com gelo. Coloca bastante gelo. E assim, aí sim nós vamos vir com a catuaba. São 100ml de catuaba, tá? E aí? Por último, a cachaça. Como eu disse, qualquer cachaça é de sua preferência. Pra deixar um pouquinho mais saboroso. 30ml, tá? Mistura isso daqui um pouco. De baixo pra cima, ó. Só misturar aqui de baixo pra cima. Pra dar uma revirada no fundo, né? Porque senão todo o açúcar vai ficar parado lá, ó. Você dá uma revirada aqui, ó. Tá bem misturado. E aí pra finalizar, deixa eu colocar um limão aqui. E aí tá pronto o drink. E é isso aí, galera. Essa daqui é a caipirinha de catuaba. E como vocês viram, é um drink bem fácil de fazer. É um drink tranquilo pra fazer. E também é um drink muito saboroso. E se vocês fizerem esse drink aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acharam do sabor da catuaba aqui na caipirinha. E se não é um inscrito no nosso canal, então inscreva-se, ativa o sininho, não esquece de deixar aquele like pra gente. E saúde a todos!